Salve, salve seus ousados! Sejam bem-vindos ao canal Ousado FC. Se você clicou em nosso vídeo, é porque você quer saber onde assistir a partida entre Cruzeiro e Fortaleza ao vivo e com imagens. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, também não se esqueça de ativar o sininho e deixe seu palpite aqui nos comentários. A partida entre Cruzeiro e Fortaleza é válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo acontece nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, às 21h, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E este jogo terá transmissões dos canais Sport TV e Premiere. Agora que você já sabe onde assistir, é só sintonizar no canal de sua preferência e assistir a este jogo ao vivo e com imagens. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre saber em primeira mão onde assistir o seu time do coração. Até o próximo jogo, galera. Valeu!